Salve seus maravilhosos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o segredo de conseguir muita moedinha aqui no jogo, no Galaxy City. Se você curtir, deixa seu like, se inscreve. Se você ainda não conhece esse NFT aqui, dá uma olhada na descrição do vídeo, baixa lá, coloca o código de referência que tá na descrição. Beleza? Tamo junto. Gente, olha, eu peguei aqui bastante Nemo, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Eu tenho aqui um total de 11 Nemo que pega de um dia, cara. Então, isso aqui é algo muito bom. Eu te mostro pra vocês aí como vocês podem estar farmando essa moeda. Lembrando, gente, que essa moeda, ela vale dinheiro e o valor dela é fixo, cara. E nunca vai mudar, beleza? Porque a moeda Nemo, ela não importa se as pessoas compram ou vendem ela, porque ela é baseada no valor igual o SDT. Então, o valor hoje de cada moeda Nemo é o que tá valendo uns 50 centavos. Então, se você pega uma moeda, você vai estar ganhando esse valor independente de qualquer coisa. Você não vai ter risco de diminuir ou de subir. Como é que eu faço pra pegar essa moeda? Eu pego essa moeda através dessas caixinhas aqui, que é fazendo um PVP. E fazendo um PVP tá muito fácil ganhar, cara. Muito fácil. Se vocês ainda não estão sabendo como é que joga aqui o PVP, como é que ganha aqui, foi a defesa. Minha defesa aqui brincou de Barbie, mas o meu ataque, ele é muito bom. Eu vou fazer um vídeo aqui, beleza? Onde eu vou estar mostrando a vocês aí depois desse. Mas eu vou postar esse vídeo pro outro às 9 horas. E o vídeo do PVP eu posto aí às 12 horas, 2 horas da tarde, pra que vocês vejam lá como dá pra ganhar em qualquer conta. Sendo o P2Play e o P2W, você vai conseguir ganhar, beleza? Vou abrir aqui esses baú. Vocês vão ver que aqui vem moeda, cara. Eu não sei que dê ruim demais, irmão. Primeira, flopou. Vamos lá. Segunda, flopou. Vamos lá. Terceira, flopou. Não é só falar de tudo. Aí, ó. Quarta, já pegamos uma moeda. Nossa, cara, que delícia. Olha, outra dica. Abre um em uma, cara. Eu abri tudo de vez e tem azar. Mas um em uma, eu sempre pego moeda. Então, abre em uma em uma, ok? Vamos lá. Vamos lá, conta. Olha, mais duas, três moedas. Então, vai contando. Fora que a gente pega herói. Olha aqui, fragmentos de herói e três moedas. Vamos lá, vamos pra outra. Vamos lá, flopou. Vamos lá, outra. Flopou. Outra. Flopou. Flopou da Bahia. Outra. Flopou. Flop. Outra. Mais outra moeda. Quatro moedas. Vamos mais, vamos mais. Outra. Outra moeda. Cinco moedas. Cara, que delícia, velho. Que delícia. Vamos pra outra. Seis moedas. Seis moedas. Vamos pra outra. Sete moedas. É isso mesmo. É um espetáculo. Então, você que tá aí, não tá sabendo. Mas isso aí, já tem mais baú aqui, rapaz. Pegou o baú aqui raro. Você pode pegar até baú dourado. Não é um baú dourado. Vamos lá. Vamos lá. O baú área que vamos abrir aqui. Flopou. Vamos pra outra aqui. Olha, peguei outro fragmento aqui de herói. Delícia. Vamos lá. Outro. Flopou. Outro. Flopou. Outro. Mais duas moedas. Cara, eu me perdi aí. Acho que é nove moedas, né? É por aí. Olha, outra moeda e fragmento de herói. Vamos lá. Outra. Mais fragmento de herói. Outra. Outra. Mais três moedas. Cara, não sei. Acho que foi doze moedas. É isso mesmo? A gente tinha o quê? A gente tinha onze. E agora foi pra vinte e três. Nossa. Então, ó. Esse aí é o segredo, velho. Esse aí é a forma de você farmar aí o seu esdoleta. Beleza? Sua grana aí todo dia, né? E essa maneira aí, gente, é fit to play. É em qualquer conta. Lógico, se você tiver bagagem de jogar em mais de uma conta, você é o limite. É aí que você avalia o Roberto Carlos. Então, você dá pra ganhar uma graninha muito boa, beleza? Se tem dúvida, entra no nosso Telegram. Link tá na descrição do vídeo. Pra baixar o jogo totalmente grátis. Não gasta nada. Link na descrição. Coloca meu código lá, beleza? E você não vai precisar gastar um real. Pelo contrário, você vai tá ganhando, né? Se você resolver jogar o jogo, mandar bem, ficar forte, aí você pode entrar aqui no nosso clã. A gente tá no clã aqui. A gente tá indo bem aqui, rapaz. A gente tá, ó. A gente já tá aqui no top 6. Talvez a gente junte aqui com a família FXX. A gente tá vendo aqui ainda. Mas a gente tá subindo aqui os clicadores nada. Então, não esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa no seu comentário quantas moedas você tá conseguindo pegar por dia. Valeu e fui.